Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, estamos aqui para mais uma roda de conversa gastroempreendedora. Em 1988, deixa eu contar uma historinha primeiro, o empresário Ricardo Sennler, que é hoje vice-presidente da Fiesp, escreveu um livro clássico para a administração e para o que hoje se chama de coaching, que é Virando a Própria Mesa, onde ele conta a história da sua empresa familiar, de como ele teve que transformar aquela empresa com cultura dos seus pais, da sua família, para a nova geração profissionalizante. O meu convidado de hoje, ele já virou a mesa dele várias vezes. Mário Vale, 40 anos, procede, engenheiro de produção, saiu de executivo do Distrito Industrial, trabalhou no Polo Industrial do Amazonas, Polo Industrial de Manaus, o PIM, por muitos anos, virou consultor. Vinha com uma boa pegada nessa consultoria, virou a mesa novamente e virou empresário do ramo da gastronomia. Há 11 anos, exatamente, no dia de hoje, ele me disse que fundou o Tambaquim de Banda, uma franquia de restaurantes que não parou por aí. A mesa teve que ser virada de novo. Da culinária regional, ele foi abrir uma lanchonete que é o Mosse, que é uma coqueluche da cidade de Manaus, que é o mui gringo. E neste ano, preparava-se para lançar o mais novo filho dessa mesa virada, que é o Filhote do Pará. Um restaurante especializado em culinária aqui dos nossos vizinhos paraenses. É um homem que vira a mesa com uma facilidade e ele é o convidado de hoje da nossa roda de conversa gastroempreendedora. Obrigado, Gerson. Mário Vale, boa noite. Grande amigo, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui contigo, podendo dividir um pouquinho aqui da nossa história, do Tambaquim de Banda e de como tudo se desdobrou entre tantas viradas de mesa, como você falou. Você conhecia o livro do Ricardo Senna? Não, não conhecia, mas fiquei curioso, vou procurar. Eu ainda, em 88, eu estava recém ingresso na faculdade e aí eu li esse livro, tinham muitas histórias, do que hoje é coaching, ensinando como você se reinventa, mesmo numa empresa tradicional. A indústria dele é a Senco e ele é vice-presidente da Fiesp atualmente. Mário, como foi essa coisa de sair do distrito industrial e vir para esse ramo? Eu saí do distrito, minha esposa já trabalhava com engenharia de software e aí surgiu essa oportunidade de ir para a área de gerenciamento de projetos. Então nós começamos nessa área, abrimos uma consultoria, nos capacitamos e começamos a atender muitos clientes do distrito, da área educacional, da área governamental e a gente começou a crescer... Com empreendedorismo ou outro tipo de consultoria? Consultoria em gerenciamento de projetos. Você precisa fazer um projeto, a gente te ajuda a escrever, a executar esse projeto, para que ele consiga sair no prazo certo, no custo certo, ou seja, uma dificuldade grande, né? E que a gente, através desse planejamento, a gente procura se antever, gerenciar os riscos, identificar todas as partes interessadas, ver bem direitinho qual que é o seu escopo, o que realmente você quer, o que o cliente espera de você, o que todas as pessoas envolvidas nesse projeto esperam de um resultado. E a gente guiava esses clientes para que eles pudessem executar o projeto da melhor maneira possível. E na pesquisa que eu fiz para essa nossa entrevista, vinha muito bem a consultoria, né? Sim, vinha bem. A gente estava crescendo muito, só que a gente chegou a ponto de competir com grandes empresas, né? Com grandes empresas de... assim, que tinham muito mais funcionários do que a gente, que trabalhavam numa escala muito maior, e a gente realmente não tinha muitas condições de estar em nível de equidade, de competitividade com eles, e a gente viu que realmente não dava mais para voltar, né? E a gente percebeu que ia quebrar. Apesar de estar tudo bem, a gente percebeu que não tinha mais como ir para frente. Chegamos no limite, realmente. E a gente começou a estudar mercado. Uma das grandes dificuldades que a gente tinha, Gerson, era o seguinte. Eu e minha esposa, duas pessoas, precisamos ir cliente a cliente, em busca de desenvolver, tentar fechar o negócio, negócio de valores altos, que, ou seja, dependia de aprovação, se tratando de multinacional, teria que ser aprovação fora de Manaus, às vezes até fora do Brasil, demorava muito. Então, era realmente uma dificuldade grande. Então, nós decidimos virar essa mesa e falar assim, a gente não vai mais atrás do cliente. Cliente que vem até a gente. Mesmo que seja um valor muito menor, uma fração do valor que a gente conseguia, com muita dificuldade, fechar os negócios, mas que venha sempre. Então, a gente começou a pesquisar o mercado e viu que o tambaqui assado na brasa, que a gente come muito e flutuantes, não se comia tanto aqui na cidade, principalmente durante a semana. O tambaqui assado na brasa era muito mais um prato de fim de semana. Por quê? Porque você tinha que ligar o restaurante e encomendar o peixe. Quando você chegasse, daí a uma hora, uma hora e meia, a mesa estava já com a toalha prontinha, te esperando e aquele seria a sua refeição e aquela mesa ficaria provavelmente indisponível para outros clientes no decorrer do dia porque você fez a reserva. O modelo de negócio não era bom. Não era bom. Então, a gente identificou mais ou menos oito, nove paradigmas aqui que a gente poderia quebrar nesse ramo de peixarias e que seria muito bem-vindo. A gente identificou, por exemplo... Antes de tudo, você comia tambaqui? Muito! Mas fazia? Aí, vou chegar aí. Vou chegar aí. A gente identificou... O tambaqui de banda é conhecido pela excelência dos sabores e daqui a pouco ele vai contar um segredinho que ele já me contou de por que esse peixe tem a sua característica e o sabor que ele apresenta mesmo. Isso, a gente está um pouquinho sujo aqui. A gente identificou mais ou menos uns oito, sete, oito, nove paradigmas, já nem lembro mais, mas um deles era que as peixarias já não tinham mais carvão, já não faziam mais o peixe, o tambaqui assado na brasa. Elas, em sua maioria, optavam já para o grelhado, para o frito ou para o forno, algo que dá muito menos trabalho, porque mexer com carvão dá trabalho, né? E isso estava afastando, essa comodidade dos restaurantes estava afastando o povo da sua tradição. E todo o tambaqui do tambaqui de banda é assado de brasa? A gente tem caldeirada, tem muqueca, tem escabecha, mas é uma venda muito menor do que o carro-chefe, que é o tambaqui de banda. E isso começou... Que é no forno, que é no carvão. Que é no carvão, que é do jeito tradicional. E isso, Gerson, começou também porque eu queria fazer esse tambaqui na minha casa. E aí, o que a gente tinha que fazer? Pô, eu só quero comer um tambaqui e depois deitar na rede e dormir o resto do domingo. Só isso que eu quero. Só que você tinha que ir na feira, escolher o peixe, prestar muita atenção para não ser enganado, né? Você tinha que fazer fogo para fazer um baião. Tinha que ter alguém para fazer o baião, vinagrete, cortar tudo e tal, e farofa e não sei o que. Já tem muita gente, busca o gelo, compra a cerveja, já virou um evento. Então já tinha, já ia tanta gente envolvida para poder fazer esse tambaqui do jeito que a gente vende aqui, com baião de dois, farofa, vinagrete, que em princípio é muito simples. O evento foi daqui agora, né? Exato. Então a gente pegou esse processo todo, jogou para o nosso peito e falou, não, nós vamos fazer. O cliente vai só levar para casa. E foi um sucesso. Foi um sucesso absurdo. A ideia era delivery? Nós começamos primeiro o delivery e para a viagem. Por isso que a gente escolheu aquele ponto do Parque 10 lá, que é do lado da bola do Mindu, que quando a gente começou, em 2011, tinha a bola do Mindu que vendia frango assado. Você lembra que tinha um comércio lá e tudo? E a gente falava assim, pô, esse nosso tambaqui é muito melhor do que um frango assado. Não podemos admitir que tenha esse frango assado num domingo, quando as pessoas podem comer um tambaqui muito gostoso, né? Vamos trazer alguma coisa? Traz aqui para a gente. Vamos parar aqui a conversa, mas vamos continuar. Não, vamos continuar a conversa. Vamos continuar a conversa. Estamos aqui na unidade do Tambaqui de Banda do Teatro Amazonas, que depois a gente vai falar um pouquinho o porquê, que é aqui as especificidades do Tambaqui de Banda daqui. E ele vai servir um petisco que é carro-chefe também aqui da casa. Ao fundo você vê o Teatro Amazonas, nós estamos no Largo de São Sebastião, aqui em Manaus, um local turístico muito grande. Estamos em uma hora histórica e obter licenças do patrimônio histórico, licenças dos bombeiros, licença da vigilância sanitária e todas as licenças básicas de saúde deve ter sido bem complexo, né? Porque aqui é uma casa que está no epicentro da área preservada da Manaus, da Bela Epoca. Como foi esse processo? Aqui nós estamos em área de tombamento, né? Então tudo que for feito aqui é preciso ter uma autorização do IPHAN, tá? Mas em termos de fachada, em termos internos, aí já é tua prefeitura. Só que a prefeitura vai e pede sempre o parecer do IPHAN. Então acaba batendo no IPHAN de qualquer maneira, né? No início foi muito difícil conseguir aprovação e tudo que iria até que a gente tivesse um elevador para cadeirante, várias coisas que a gente realmente não tinha condições de atender. Mas conversando muito a gente conseguiu convencer. E para você ter uma ideia, nós fizemos uma obra do mês de abril, do mês de dezembro de 2013 ao mês de abril de 2014, que foi quando a gente abriu para a Copa do Mundo. E quando tinham jogos, aqui na frente, mais de 20 mil pessoas para assistir os jogos. Então foi um sucesso absurdo, absoluto, caótico e incontrolável. Porque enquanto o pau estava quebrando aqui, a gente estava lá na arena. Mas foi muito, muito, muito legal. E tudo ficou aqui? Estou escondendo? Não, estava todo mundo lá, porque só podia estar trabalhando lá dentro quem tivesse carteira assinada. Então a gente colocou vários diaristas aqui, não teve muito tempo de treinar e nem teria condições de treinar para o público que deu. Porque a gente vendia tudo, todo dia. Acabava tudo. O Bado Armando, aqui na frente, isso tem nos jornais ali embaixo. Eu emordurei todos os jornais da época. O Bado Armando teve um dia que, 8, 9 da manhã, tinha o pessoal batendo na porta, os estrangeiros para tomar cerveja. Isso aí no dia do jogo Inglaterra e Itália. Inglaterra e Itália, que foi a cidade do Mouce. Foi, foi. E aí parou, chegou o caminhão de cerveja na frente para descarregar, aí eles abriram a porta, aí os próprios clientes estrangeiros ajudaram a carregar os engradados para abastecer o Armando para poder começar já a tomar. E eles não sejam acostumados com cerveja de 600, né? Então eles viam 600 como se fosse long neck. Pegavam, abriam duas e saiam segurando as duas e tomando. Foi uma coisa muito, muito, muito legal. E isso aqui é ao vivo, então você está ouvindo o som ambiente aqui do Largo, está ouvindo o grito das crianças aí, então... Está ouvindo o sino da igreja. O sino da igreja. Está tudo acontecendo. Aqui é uma atração realmente. Mas o que comeremos? Ah, eu pedi um tiragosto. Aqui tem um bolinho de tambaqui de banda. Então a gente pega o peixe, assa na brasa, faz todo esse trabalho. E no final transforma num bolinho bem gostoso, com um molho de tucupi, também bem gostoso. E temos um caboclo enrolado. Um caboclo enrolado a gente tem um pirarucu, refogadinho, com creminho, banana frita e mais um cremezinho branco por cima. Que é um sucesso, essa é a nossa entrada mais pedida e mais elogiada no TripAdvisor. Como é que é o nome dele? Caboclo enrolado. Caboclo enrolado. Quem desenvolve os pratos? Minha esposa. Que era engenheira de software. Virou gastronoma. É, o que acontecia, a cozinheira, o que ela falasse, estava falado. Você não é da área, o que você vai argumentar? E estava falando assim, eu preciso me capacitar. Então ela fez o primeiro curso do Senac aqui. É um curso excelente, Jessel. Muito, muito, muito completo, muito bom mesmo. Mas é um curso de tecnólogo? Não, é um curso mais intensivo. Acho que é de três meses. Você vai todo dia, você participa do restaurante do Senac. E foi muito bom. E aí foi realmente uma virada forte lá no Tambaqui, aqui no Tambaqui, que quase só tinha lá no Paco 10, que a gente realmente começou a dominar a cozinha. Antes a gente era dominado pela cozinha. E aí depois a gente foi... E o olho do dono tem que estar no negócio. Tem que saber, né? Você confiava na cozinheira, você falou no quê? Me permita agora, já que você entrou do Ziu Piraú, porque é uma das coisas que eu me deparei ainda para ir preparando para a entrevista, e você falou, é, fornecedor de Tambaqui não era muito fácil. Você citou aí que a gente tinha que... O amazonense precisa ter o olho esperto para comprar Tambaqui. Então, porque a galera da venda, ela é malandra para caramba. Então a gente precisa saber comprar Tambaqui, né? E como você compra de grandes quantidades, qual é a qualidade que você exigiu do seu fornecedor e você encontrou um fornecedor que fosse confiável para isso? Como foi esse processo? Apesar de ser um produto natural, que é o peixe, a nossa ideia é que você chegar aqui e comer o peixe tem que ser da mesma maneira que você abre uma garrafa de Coca-Cola. Você tem que esperar sempre o mesmo sabor. E é muito difícil você conseguir padronizar a natureza. É impossível, né? É impossível. Está aí o tucumã que não nos deixa mentir. Exato. Pegamos tucumãs deliciosos e outros que são para tomar. Exato, você só descobre na hora. Mas padronizar a natureza é o nosso grande desafio para poder sempre servir da mesma maneira. Porque um dos paradigmas que a gente identificou lá naquela época é que quando você tinha o prato Tambaqui assado na brasa, no cardápio, do lado, às vezes, não tinha preço, tinha consulte. Por quê? Dependendo de como você estava vestido, como estavam as vendas, o preço podia variar muito. Então, o peixe, o Tambaqui, era muito mais tido como uma iguaria do que um prato nosso de todo dia. E como é que você resolveu isso? Primeira coisa... A escala e a qualidade. Isso. Primeira coisa. Todos os nossos Tambaquis são sem espinha. Nós nunca, nunca vendemos sequer um peixe com espinha. Por quê? Peixe sem espinha para turista, para criança, para quem já está na melhor idade, né? É um pré-requisito. Não esfria, porque se você ficar tirando a espinha lá, esfria, né? Então, primeira coisa. Tambaqui sem espinha. Porque tinha lugar que tinha com, tinha sem. Tirar espinha é muito caro, etc. Então, a gente procurou um frigorífico que pudesse nos atender da maneira mais padronizada possível. A gente começou vendendo peixe para dois, para três, para quatro pessoas. Ou seja, sempre tentando ter um tamanho certo. E ter isso da natureza, buscado do rio, é muito difícil. Então, a gente optou por piscicultura em escala industrial. Encontrou aqui? Encontramos em Boa Vista. Em Boa Vista. Porque piscicultura em escala industrial não é o mesmo do que peixe de cativeiro. É muito diferente. Peixe de viveiro, né? Como o pessoal fala. Peixe de viveiro é assim, é aquela água amarela, você só sabe que tem alguma coisa viva lá, quando alguma coisa se mexe. E você joga bolacha velha, pão vencido. Não tem qualidade na alimentação. Não tem qualidade nenhuma. Então, fica aquele estigma do gosto rançoso, do gosto de barro, que era uma estigma que as pessoas tinham. Então, a gente... De certa forma, ainda tem. Mas, à medida que a população vai se adaptando, é um sabor que a gente hoje... Eu, por exemplo, sou amazonense aqui de Manaus, comedor de Tambaqui. A gente sente a diferença, mas não é como era há 10 anos atrás. É, talvez você perceba um pesquício, alguma coisa, porque realmente o processo hoje já evoluiu bastante. Então, eles procuram fazer com que o peixe tenha que se movimentar bastante, né? Para que não adquira, para que não seja tão gordo, né? E o Tambaqui, ele é como se fosse um... Eu falo, né? Eu falo que é como se fosse o nosso camelo. Porque, assim, quando tem a época das secas, o Tambaqui é um dos poucos peixes que realmente sobrevivem, porque ele tem na barriga dele mais gordura, e ele vai consumindo essa gordura nessa época. Aos poucos. Aos poucos. Então, quando a gente põe na brasa, essa gordura toda vai embora. Grande parte dela e vai também esse gosto. Agora, quando você faz um Tambaqui de forno, aquela gordura, aquela banda fica igual uma piscina. Aí você vai e bota uma farinha que pega aquilo e tudo. Então, tem todos esses fatores, né? Que fazem com que o Tambaqui, assado na brasa, ele realmente... Então, você resolveu o problema do fornecedor e da qualidade. Homogeneizou a qualidade. Sim. O peixe. As duas bandas têm que ter rabo. Como é que você conseguiu isso aí? E por quê? O cliente chegava na mesa e se o peixe não tivesse o rabo, ele não queria. Ele só queria se o peixe tivesse o rabo, porque ele tem a aparência de ser maior. Parece que é maior, mas na verdade é o mesmo tamanho. Você não vai comer o rabo do peixe, né? Então, a gente foi no frigorífico e falou que não, vamos cortar esse peixe no meio até o final. Vamos bandar esse Tambaqui até o final, inclusive o rabo. Não dá, não dá, não vai, tenta, tenta. E foram, pá, 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 até que conseguiram. E hoje todos os nossos peixes têm rabo, para não ter problema. Sem rabo não é Tambaqui. Manja essa aí, galera. Aí, o cliente. Como foi capturar o cliente? Inicialmente lá na unidade do Parque 10 e depois aqui no centro. Aqui, logicamente, é turismo. Olha, aqui se eu vendesse água de coco, eu já estava bem, porque se você colocasse aqui com esse grande garoto propaganda, que é o Teatro Amazonas, com certeza você teria um sucesso, né? Captação aqui não é problema, lá no Parque 10? No Parque 10 era muito difícil eu conseguir pegar um turista, convencê-lo a ir para lá. Eu não tinha argumentos. O público era lá da zona centro-sul mesmo? Sim, a maioria é público local, lá no Parque 10, a maioria era público local e poucos turistas. Aqui eu tenho metade turista e metade local. Local. Isso. Acabei na viagem aqui, na conversa, que é muito boa, né? Para a gente aprender. Eu ia falar do pirarucu, porque começa com o tambaqui, mas hoje você tem uma carta, tem um menu que tem quase todos os peixes tops da Amazônia aqui, né? Isso. E de diversas formas. Como é que foi a introdução de um, depois o outro? A gente procurou, foi pelo caminho do que o cliente mais consome, e não tentando introduzir no hábito alimentar dele, peixes que talvez ele não tivesse o costume de comer. Então, sardinha, matrichan, jaraqui, pacu e pirarucu, né? Junto com o tambaqui e pronto. São os mais... São esses. A gente no começo tinha tucunaré, mas vendia muito pouco, quase nada por mês. Tucunaré? Aquela escabeche de tucunaré? O escabeche é uma delícia. Coisa fora de sério. É delícia. Não pegou? Não pegou. Não pegou o vento? Não pegou e o peixe tem que estar fresquinho, né? Então não podia ter um peixe lá há muito tempo que não ia dar o sabor que a gente espera. Desses todos aí, a tua experiência diz o quê? Qual é o mais gostoso para o sabor de nós outros? Olha, o mais fácil, o mais gostoso de comer, e que é o campeão do eu não gostava de peixe, é o tambaqui. A gente tem vários clientes, principalmente de fora, que realmente o costume de comer peixe fora da região norte é muito menor, né? No sul, centro-oeste, sul. Para quem não sabe, se come 190 quilos de peixes aqui no Amazonas por ano. É a maior média de todo o Brasil e é mais que o dobro do segundo colocado. Isso. Então, assim, a gente tem muito mais costume do que eles. Então eles viam e sempre ouviam isso. Olha, eu não gosto de peixe, não vou comer peixe. Tanto é que a gente tem até uma opção de filé no cardápio, que é para essas pessoas. E também para quem passa nove dias no mato, aqui fazendo excursão e tudo, chega aqui e não quer mais saber de comer peixe. E aí tem essa opção no cardápio. Então, assim, já aconteceu várias vezes de gente falar assim, olha, eu não gosto, não gosto. E prova e fala assim, nossa, meu Deus, isso é muito gostoso, né? Agora, acontece dele ter essa descoberta no último dia que ele está em Manaus. É ruim. Então a gente fala para as pessoas, quando você vier a Manaus, venha logo no primeiro dia. Porque eles falam, poxa, eu estou triste, eu só vim hoje, eu estou indo embora para o aeroporto, eu só comi uma vez. Já aconteceu até no cliente ligar para a mulher dele, lá no Espírito Santo, olha, eu estou comendo peixe, ela não acredita e tal. Mas voltando aqui para a minha colinha, onde eu traduzo as temáticas que eu gosto de abordar nessa roda de conversa. É um projeto novo do Portal Norte de Notícias, que é o portal mais novo aqui da nossa cidade, portalnortedenoticias.com.br. Acessem lá, deem uma olhada no nosso trabalho, critiquem, se gostar, curtam, se gostar mais ainda, compartilhem. Mas eu queria pegar também, pelo lado da tua expertise na consultoria, no empreendedorismo, pegar as tuas ideias de opção. Viu uma oportunidade ali, atuou. E você, eu acho que mais do que ninguém, na Copa do Mundo 2014, bombou, sendo um dos fornecedores oficiais da FIFA. Como foi aquele processo? Sim. Só para contar como foi uma experiência tão exitosa, na Bahia, a turma do Acarajé teve muita dificuldade de emplacar na Arena da Bahia, o Acarajé. Foi preciso muita pressão. Aqui não houve isso, né? Como foi o teu approach lá com a FIFA? Na verdade... E o que você vendeu lá? Sim, o tanto na Bahia, na Bahia principalmente, porque já estava meio que estabelecido que seria o Acarajé. Você tinha um produto, mas você não tinha pessoa, você não tinha quem fosse fazer, né? Mas teria que ser. Então foi um negócio meio que, que eu lembro, que foi estadual, né? Do Estado, tentando, forçando, e as pessoas que produziam tentando, e assim, ah, tem que ceder aqui, essa norma de higiene, talvez, não precisa, não sei o quê e tal. e aqui foi um caminho inverso. Nós procuramos com uma ideia de um produto que ainda não se consumia aqui. Isso começou em 2013, quando eu vi na Copa das Confederações, lá em Belo Horizonte, os japoneses sentados na calçada, que o Japão jogou lá em 2013, sentados na calçada e comendo uma quentinha de feijão tropeiro, que o feijão tropeiro é o prato consumido no Mineirão, no estádio do Mineirão. Então era assim, era meio que também estabelecido. Você estava lá fazendo prospecção de negócio ou estava curtindo a... Não! Eu vi no jornal, a minha família é mineira, né? Mas eu vi isso no jornal aqui. E aí eu falei, não, aqui a gente precisa emplacar o tambaqui dentro do estádio. E a gente pensou, como que a gente pode fazer com que o tambaqui seja consumido dentro do estádio de forma rápida, sem garfo, sem faca, sem mesa, sem acompanhamentos. E aí a gente começou a pensar e eu lembrei do Fishing Chips, que é um prato que eu comi na Escócia quando eu morei um tempo na Alemanha. Eu fui passar uns dias na Escócia e eu comi esse prato lá. Isso foi em 2001. E aí me veio isso na lembrança. Falei, vamos fazer um Fishing Chips. Só que o Fishing Chips feito de tambaqui. Então a gente procurou quem é a excelência de Fishing Chips no mundo. São os ingleses. Existe a National Federation of Fishing Chips, alguma coisa assim, que ela fica lá em Leeds, na Inglaterra. E a gente entrou em contato com eles. Eles ficaram super felizes porque o Fishing Chips teria chance de estar dentro do estádio. e a gente pegou essa expertise deles de como fazer e tudo, né? E em paralelo com o apoio do Sebrae, aqui a gente conseguiu contato com a FIFA. Eu estive em Belo Horizonte para ter uma primeira conversa, uma segunda conversa no Rio de Janeiro, já com produto já bem mais avançado. apresentamos para eles, eles gostaram muito da ideia, mas foi um processo de mais ou menos oito meses até a gente conseguir a aprovação, conseguir se tivesse realmente tudo certinho para poder vender dentro do estádio. Nós conseguimos. Foi um negócio de ocasião? Deu certo? Deu lucro? Ou foi mais marca? Não, foi totalmente marca. O lucro não deu, nem para empatar, porque as exigências eram muito grandes. Mas a gente teve algo que eu acho que poucas, poucas empresas tiveram, que foi um vídeo da FIFA feito sobre o que você... O tambaque de banda. É. Numa época em que todo mundo queria pegar carona na Copa do Mundo para aparecer, mesmo que seja em marketing de emboscada, de alguma maneira, a gente foi... Ficou tão bom que a própria FIFA se encarregou de nos divulgar. Bom, meu bem, eu fui repórter de esporte por muitos anos antes de migrar para a área de gestão do jornalismo e essa problemática toda de alimentos dentro dos estados em Copa do Mundo ela roda o mundo. Roda o mundo por quê? Porque a McDonald's, a gigante McDonald's é a patrocinadora da Copa do Mundo. Então ela não quer ninguém ali para diminuir a venda dos seus produtos. Então quando você consegue colocar o tambaque ao lado de um McDonald's é algo que a gente precisa mostrar o tamanho disso, né? Sim. Realmente foi um gold placa ali, né? Aham. Sim, indo a ponto de... E o Fishing saiu do cardápio depois? Ele ficou ainda no cardápio, nós seguramos ele aqui mais quatro anos, né? O que chamamos de tambaque de pé, né? Ficamos vendendo. Uma boa aceitação. Mas aí nós retiramos o cardápio porque realmente foi uma estratégia temporal e a história dele já foi escrita. Naturalmente o cardápio se renova, né? É, o cardápio se renova. Bem, como se renova também as ideias do Mário, né? Mas eu lembro que no tambaque de banda ele contratou um chefe argentino para fazer sanduíches. Peruano. Peruano? Peruano, é. Era um sanduíche da melhor qualidade, com muito sabor, com muita textura. Os nossos hermanos, eles saem mais da caixinha na hora de fazer comida, né? Temos que admitir, aqui a América Latina ela tem coisas que a gente... Nós somos mais padronizados, mais McDonald's, né? Mas eles saem da caixinha, o hambúrguer deles é diferente. E a partir dessa experiência eu imagino que daí veio a ideia de virar a mesa e fazer o mui gringo. Ou estou errado? Sim. A gente tem um problema que a gente não conseguiu resolver no tambaque de banda do Parque 10, que é por que que o amazonense só come peixe no almoço? Ou a sua grande maioria, né? Poucos amazonenses comem peixe no jantar. Isso é empírico ou tu pesquisou? É uma pergunta que... Não, é um fato. Acontecia, a gente tinha muito mais gente no almoço do que no jantar e a gente não conseguia explicar o porquê porque o peixe é um prato leve, né? É um prato muito mais... Teoricamente mais bom. Recomendado. Mas no jantar a gente vai mais para a massa, para o sanduíche, para a pizza, para as coisas mais pesadas. Então a gente tinha essa lacuna, né? E a gente tinha esse chefe na época aqui em Manaus e a gente conheceu ele. Como era o nome dele? O Daniel, o Daniel Vassalo. Daniel Vassalo, isso mesmo. Está aqui em Manaus ainda. Montou seu próprio negócio. Montou seu próprio negócio. E a gente começou com essa ideia. Vamos tentar fazer, né? Para ver se pega, ver se traz um público. Mas realmente não encaixava tambaqui com hambúrguer, né? Então era uma proposta assim de tentar aproveitar o espaço. Tinha uma pegada de rock também, né? Tinha, mas acabou que não deu um resultado esperado. E aí... A sementinha ficou lá. Ficou a sementinha. E aí surgiu a oportunidade de um ponto na Ponta Negra, num posto de gasolina. E eu fui lá e queríamos oferecer uma das lojinhas do posto. Ele falou, não, a gente não quer isso. A gente quer aqui do lado, a gente tem estacionamento. Nesse terreno aqui, a gente quer fazer o nosso negócio. Ah, mas vai ser o quê? Não, vamos fazer aqui uma hamburgueria, porque peixe é muito difícil à noite. E Ponta Negra, ela bomba mais à noite do que de dia. Porque de dia, a gente brinca aqui, vem todo mundo para Manaus. quando o mundo trabalha e de noite volta. Então, assim, vai dar muito mais certo algo que se venda mais à noite do que de dia. E aí veio a ideia do Nui Gringo. A gente viajava muito, indo viajar. E tinha essa ideia... Viaja turismo ou viaja negócios para prospectar possibilidades? Você nunca desgruda. É turismo, mas você sempre está vendo com outros olhos. Você nunca muda isso. Olha aí, empreendedor, você não pode estar com o olho fora do fogo. Tem que estar todo o tempo ligado. É. A gente nunca descansa, assim. Na cabeça não para. Isso é uma coisa que você não consegue... Você não consegue separar a sua vida de o que você pode fazer, de que ótica você consegue tentar enxergar a oportunidade nas coisas. E aí a gente abriu, muito inspirado em restaurantes americanos, usando containers, né? Fizemos esse projeto e deu muito certo. Realmente veio muito bem acalhar. Ali é tudo tua concepção. Eu digo assim, o restaurante você pensou tudo porque ele fica no centro, ele não é... Não foi desenhado um padrão para ali. Não, ali era para ser só o estacionamento do posto. Ia ser só o estacionamento. Nós quisemos aproveitar essa área, fomos o primeiro e aí a partir da gente foram surgir dos outros com a mesma pegada. Com a mesma pegada, parece, né? Na verdade, sim. Inaugurou antes da gente o espetinho que tem atrás porque ele precisou sair de um outro ponto que ele já estava, então ele já tinha uma estrutura toda montada e ele só se transportou para lá, que é container, né? Então é mais fácil. Então nós abrimos lá e também foi um sucesso que a... Olha o carro-chefe lá. O carro-chefe é sanduíche, né? Os sanduíches são os grandes vendidos, mas a gente procura oferecer para o cliente uma viagem cultural. Então, além do sanduíche, tem saladas, tem costelinha barroquil, tem entradas de chicken wings, onion rings, então vai muito baseado nos restaurantes que a gente visitou nos Estados Unidos e bastante mesmo para a gente oferecer. E não só isso, a gente faz eventos também, faz St. Patrick's, faz Valentine's, faz Halloween, faz... do Star Wars, fizemos Natal, a gente faz também. Então tem tudo isso misturado, trilha sonora também. Ou seja, não é só uma experiência gastronômica. Sim, uma experiência bem mais completa, bem mais cultural. E eu te pergunto, em tempos normais de temperatura e pressão, estava bem? Olha... Fora nesse momento de pandemia. Sim, a gente sempre fala que... Estava com uma pegada boa. Sim, sim. O mui gringo sempre foi um ponto fora da curva para a gente. Nós estamos lá desde 2017 e nós temos fila até hoje, né? E mais e mais gente vem, mais e mais a gente vê pessoas que retornam, que gostam, recebem muitos elogios. Isso deixa a gente bem satisfeito. Só para corroborar com a excelência dessa ideia, Manaus é conhecido como a cidade da moda. Todo mundo tem uma moda num local, todo mundo vai para ele, se a moda passa, vai para um outro local. e um ambiente que está já há três anos, ele superou esse espaço modinha do Manauense, né? É. Mas a gente não deixa parado. Nosso cardápio já mudou de... já evoluiu pelo menos umas 30 vezes nós já trocamos o cardápio, já evoluímos, já tiramos coisa, coloca. E como a gente sempre viaja muito, a gente sempre traz essas ideias, filma muito também, mostra como que é para as pessoas saberem que o que elas estão comendo é algo que realmente foi lá e você... Alguém foi lá, alguém provou e alguém está trazendo isso para cá. E fornecedor para lá? Foi fácil? A gente fala que Manaus é o segundo lugar mais difícil para abrir o Mui Gringo. O mais difícil é Boa Vista, fica mais longe ainda de tudo. Então, assim, algumas coisas... Os insumos são locais ou você manda buscar fora? Não, os insumos são locais porque a gente precisa ter sempre esses insumos aqui. A gente não tem estoque muito grande, então não dá para ficar pedindo coisa de fora e ficar estocando. etc. Então a gente procura baseado nos nossos insumos ver o que a gente consegue fazer. A gente queria fazer muito mais, mas a gente ainda sim consegue fazer muita coisa, muita coisa muito gostosa e bem parecida. Porque quando você pega um livro ou pega uma receita é uma coisa. Agora você é chefe e você sabe. Você provar e aí você percebe, você tem paladar, você sabe o ponto de sal, você sabe as texturas, sabe os cheiros e tudo e o que é feito é outra coisa. A gente teve em 2018, a gente saiu de Miami, alugamos um carro em Miami e fomos dirigindo até Connecticut depois de Nova York. Então nós percorremos toda a costa leste dos Estados Unidos e eu já tinha uma agenda de vários restaurantes que a gente ia visitar, conversar com os cozinheiros, visitar a cozinha, ver como que são feitos os pratos e na volta a gente deu mais um choque no nosso cardápio e mudou muita coisa de novo. Então empreendedor, olho vivo, foco no negócio, definições claras do que você quer com o seu negócio parece que é os ensinamentos que o Mário está passando para a gente aqui nessa conversa. Ele me chama de chefe, mas na verdade eu sou um enxerido. E no enxerimento, nós somos colegas de um grupo de WhatsApp que é o Nação Cerveja, a experiência com cerveja você traz para os seus restaurantes? Eu já passei vergonha aqui uma vez que tinha um grupo de holandeses e as únicas cervejas que eu tinha em casa para oferecer eram holandeses. Então assim, eles vieram de lá, atravessaram o oceano para tomar o que eles tomam lá. Então a partir daí a gente começou realmente a procurar fornecedores locais que pudéssemos atender com qualidade e a gente tem agora o Shopping da Rio Negro e toda a sua linha de cervejas, né? Inclusive a Rio Negro fala que a gente é o restaurante que mais vende cervejas em garrafas de Manaus todo e das marcas dele porque realmente os turistas vêm aqui e vêm atrás do que é local. A gente fica muito feliz É aquele paradigma da globalização, né? Para você ser global você precisa agir localmente, né? Exato. Então se você tem ideia de ganhar o mundo primeiro ganha a sua aldeia, né? É isso. Isso mesmo. E Mário, caminhando por fim aqui dessa nossa conversa a minha cola aqui me traz para a sua nova mesa que é o Filhote Paraense Filhote do Pará Filhote do Pará Conta um pouco dessa experiência até porque foi uma é uma experiência interrompida muito rapidamente por conta da pandemia Sim, sim. Qual é a ideia do restaurante? Como você está se atando com ele? Nós inauguramos dia 6 de janeiro e dia 22 de março nós precisamos fechar o restaurante num domingo com o nosso estoque super abastecido com tudo pronto com toda a equipe assim a ponto de só virar a chave e abrir o restaurante e a gente falou não vamos, não é hora vamos fechar tudo nós fechamos os três restaurantes e aí abrimos duas semanas depois com um delivery mas a ideia do Filhote é a seguinte a gente tem três restaurantes tambaqui de banda moe gringo e tinha o tambaqui de banda do Parque 10 que a gente resolveu mudar para o Filhote a gente percebeu que Manaus não tem uma uma dimensão que suporte mais de um restaurante do mesmo tipo da mesma marca porque senão você dá uma opção para o cliente ah, eu vou em um ou eu vou em outro então vamos fazer um novo restaurante totalmente diferente porque eu quero esse cliente aqui e lá então a gente procurou culinárias que pudessem ser interessantes chamativas e que fizessem muito sucesso a noite e a cozinha paraense ela oferece isso oferece muitos tiragostos muitas combinações interessantes para o jantar também tem maniçoba? com certeza tem maniçoba uma das nossas missões lá é fazer o amazonense comer maniçoba maniçoba é a feijoada é a feijoada é a feijoada do paraense que é feita com a maniva que é a folha da mandioca que ela passa fermentando sete, oito dias e só depois eles incrementam ali todos os pertences da feijola exatamente todos os pertences então não tem feijão tem a maniva inicialmente é um prato que causa um pouco de impacto pelo visual a gente come com os olhos também mas é uma das delícias da culinária paraense com certeza como é que você consegue a maniva? a maniva vem do Pará já pronta para fazer ou tudo a fermenta ela por aqui? ela vem com quatro dias fervida a gente ferve mais três muitos dos nossos ingredientes vêm de lá o filhote a pescada a pimenta a farinha a farinha de tapioca o açaí tem até o sotaque dele que ele é mineiro mas já vem com o sotaque paraense de farinha a farinha tem que saber falar certo afinal de contas olha aí empreendedor fica alerta e as pessoas perguntam muito você é paraense? aí eu falo mas eu preciso ser japonês para abrir um sashimi ou ser italiano para ter uma pizzaria a cozinha paraense é uma cozinha brasileira você não pode ficar se delimitando e de altíssima qualidade de qualidade comida paraense realmente ela é fantástica sim é uma das mais reconhecidas enfim como foi veio a pandemia você foi para o delivery desolvou o teu estoque e tal e agora que abriu como é que está? sim agora está dando gás sim a gente está agora numa escala crescente então numa escala crescente a cada dia mais clientes fez o marketing fazendo o marketing ou teve que refazer o marketing olha a gente está lidando como se fosse uma reinauguração porque a gente funcionou por menos de 3 meses e precisou reabrir então a gente está lidando realmente como se fosse uma reinauguração mas um espaço lindo é assim um restaurante temático mais caprichado que a gente já fez porque a cultura paraense ela te oferece isso ela tem as fitinhas que você amarra então a gente fez um portão exatamente igual do sírio para você você quando entra recebe uma fitinha amarra a fitinha você tem a chuvinha de Belém você tem a cidade velha você tem o lugar do carimbó você tem plantas no jardim de inverno só com plantas amazônicas que a gente fez tem a dolma do Thiago Castanho que ele usou no evento mais difícil da vida dele foi no Mistura lá no Peru tem a dolma do Saulo Gênes da casa do Saulo lá de Santarém e a gente vai recebendo também presentes dos clientes já temos camisas de futebol que eles vão trazendo já teve jogador de futebol que autografou tem Paysandu e Remo na parede mas eu já tenho camisa do Tapajó já tenho camisa de mais dois times do Tunaluso e o outro que eu me esqueci agora o nome São Raimundo de Santarém não é um preto e amarelo não fugiu o nome mas eu vou lembrar quando ele lembra eu quero discordar ele está pintando o quadro do filhote do Pará filhote do Pará está pintando o quadro muito bonito mas o mais bonito mesmo é o taba de banda aqui do centro primeiro pelo convidado especial que tem aqui atrás segundo depois eu vou mostrar para vocês como é caprichada a decoração aqui do taba de banda do centro se chama taba de banda do centro taba de banda do Teatro Amazonas é um capricho que vale uma visita não à toa está aí no mercado já há algum tempo mas voltando ao Pará a diferença é assim você tem lá lá é como se fosse a Disney você vai visitar um lugar que representa muitos lugares aqui é o lugar de fato não pode ser que tenha um tamba de banda e outros lugares que seja parecido com o nosso porque esse é a origem aqui que é o tamba de banda do Teatro Amazonas Mário agradecendo muito pela tua atenção aí com a gente do Portal Norte de Notícias o mais novo portal de notícias aqui do Amazonas o Caçulinha mas eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista falando assim você emprega nesses três restaurantes mais de 100 pessoas certamente sim 140 140 140 um investimento que deve estar na casa dos milhões mas eu te pergunto como foi sobreviver nessa pandemia a nossa maior preocupação fosse que a gente saísse dela com zero óbitos com todo mundo conseguiram? conseguimos conseguimos tivemos alguns casos de pessoas que pegaram e ficaram bem doentes outras pessoas que pegaram e nem souberam mas em cima dessas pessoas a gente ficou muito de olho mas passou deu tudo certo estão todos aí e era o nosso principal objetivo dinheiro você corre atrás as economias o que você tem o que é de material você recupera mas as pessoas não e Mário e a perspectiva mas sempre alongando pode vir um papo é sempre muito bom com ele alongando qual a perspectiva desse semestre? olha esse semestre o ano está perdido a gente já a gente fala aqui que a gente já pulou você é da Brasil também sim sim mas como local como Manaus a gente já pulou o banzeiro lá do Covid já passamos a curva já pulamos esse banzeirão já estamos em queda então isso nos traz um alento muito grande e uma perspectiva muito melhorada então a gente acredita aí que no máximo até setembro aqui se não tiver nenhuma surpresa a gente já consegue voltar ao que era antes em Manaus porque outros lugares ainda estão passando muita dificuldade Mário mais uma vez muito obrigado pela sua atenção e o som ambiente aqui está rolando peço desculpas que aqui não para é ao vivo muito obrigado pela sua atenção pela conversa eu acho que quem está aí pensando em o que fazer na vida empreender teve aí algumas dicas eu sou Gerson Severo Dantas do portal Norte de Notícias até a próxima numa roda de conversa gastro alguma coisa até mais até mais Tchau 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 Tchau